E aí, galera, fazendo o vídeo aí, ó, o motoqueiro tem meio dúvida, vai ou não vai, tá? Eu acho que ele tá querendo atalhar, mas o trânsito não tá deixando não, ó. Trânsito agora à tarde tá intenso aqui, a gente mota, tá? Lotadaço, lotadaço, olha pra você ver no posto aí, ó. O trânsito tá pesado, hein? Não tô observando, viu, que faz esse trânsito pesado hoje aí, tá? Olha o ciclista aí, olha pra você ver. Ó, perigo, velho, olha, olha, ele tá atravessando quase, olha que perigo. Tá vendo aí, ó, o cara parou aí, ó. Mas o trânsito continua pesado, tá? O horário de seis horas aqui, a chapa é quente, tá? Olha, vamos ver se ele consegue, ele tá querendo entrar ali, olha, olha. Olha, ele desistiu, tá? Ele ficou gravando e foi embora, tá? Olha, quase pegou o outro lá. Caramba, que é cruel essa área aqui, olha outro motoqueiro ali, ó. Eles falavam, me ciclista no meio, cara. Aqui é uma loucura, velho. Aqui é batida direto, tá? Olha, o trânsito aqui é intenso.